O que é o Universo Macrochec? Eu não sei exatamente, eu tenho dois meses de treinamento, mas eu sinto que ele me oferece ferramentas claras, nítidas, definidas, e é isso que eu estou precisando para ter mais segurança em cena. É o que realmente me chama a atenção, é uma certa autonomia que o trabalho do Tiago te dá, no sentido de se livrar dos seus hábitos cotidianos, daquilo que você está condicionado a fazer, no sentido de abrir para um universo muito amplo, não apenas responder a um pedido de um diretor, mas antes passar por sua individualidade, sentir. Então é uma técnica que vai te fazer mais humano, vai estar mais prazeroso para você fazer. Me deixa, por exemplo, mais corajosa como atriz, me deixa mais disponível para o desconhecido. A questão da individualidade, com a sua contribuição como indivíduo para o exercício. Eu sou, você é, o outro é, não é? Eu sou. E você é muito influenciado pelas circunstâncias de um sete, às vezes, muito nervoso. Atualmente parece tudo meio rápido, uma padaria, vamos ter que fazer um pão. E aí, às vezes, eu acho que essa pressa de atingir um estado emocional em certos processos, faz com que você vá por um caminho falso. Mesmo que eu não esteja ainda dominando a técnica, mas eu me sinto menos refém das circunstâncias. O método de dar ferramentas, que você pode usar em muitas situações e que dependem muito pouco do outro. E isso me interessa. Percebi que a gente pode ser maestra, sabe? Porque você sabe onde você está e para onde você vai. Então a técnica me deu autonomia. Você fica preenchido, então você não fica vendido no palco, entendeu? Não tem jeito. Trabalhar com um futuro que é brevezinho, para não querer ter o controle de todas as coisas até o final da cena. Então é genial. Integra mesmo. Ele fala muito da imaginação, mas a imaginação, até chegar à ação, tem que passar pelo sentir. É um trabalho sobre a imaginação, né? É a conciliação de um trabalho sobre o corpo muito concreto com um trabalho sobre a imaginação. Que eu senti falta, assim, nos trabalhos que eu fiz antes. É a integração de coisas que eu só conseguia ver separadamente. Só o texto, só a fala, só o movimento. Traz para a consciência coisas que você usava, mas não se apropriava. Faz com que a gente se conecte, sabe? Acho que o ator precisa disso. Porque o nosso mundo é muito louco. Isso dá muito prazer. Então eu acho que essa que é a diferença. que é uma técnica que você trabalha pontos específicos, sim. Mas que eu acho que o modo como você trabalha e como também o Hugo encaminha as propostas, traz para uma coisa mais aberta, mais leve e também sempre criativa. Os exercícios e a própria postura do Hugo, a gente fica muito livre para errar. Todas as respostas servem, né? Eu consegui, eu não consegui. Foi difícil, não foi difícil. O erro não é alijado, né? Nem tem muito esse conceito de erro. Pode para todo mundo, assim, né? É muito generosa nesse sentido, né? O que acontecer é tudo aquilo que poderia ter acontecido, é isso? Essa frase, eu acho que ela também foi luminosa, assim, porque... Tira esse peso nosso de atingir alguma coisa que está fora de nós, né? Encontrar essa naturalidade, mesmo sendo observada. E fica confortável estar com o outro. Porque eu acho que hoje em dia a gente tem muita dificuldade de estar com as pessoas de verdade. Eu vi que aquilo é possível levar para a prática, para a cena, e é fácil. Eu senti que deu um resultado espontâneo, rápido para mim, às vezes até chegando a atingir alguns estados emocionais bem rapidamente. Minhas aulas já mudaram, sabe? Alguns exercícios eu começo a usar, inclusive, com os meus alunos de teatro e com os meus atores, né? Com o meu próprio grupo de pesquisa. Como ator, como professor e como diretor, os exercícios eu achei que eles foram bons para mim nos três campos. Ah, que linha você segue? Você é uma atriz o quê? Que segue Stanislavski? Eu achava... Não, eu não quero que me rotule como nada. Eu sou uma atriz. E hoje eu trabalho arduamente para poder dizer que eu sou uma atriz tchecoviana. Eu indico para todo mundo, sabe? Eu acho que é um trabalho que tem que ser visto e tem que ser feito, assim. Porque além dele ser muito prazeroso, ele é muito eficaz. Ator, bailarino, diretor, advogado. Acho que todo mundo tinha que fazer Michael Cheffers. É um belo exercício da nossa arte, do nosso ofício. Te faz abrir muitas possibilidades. Eu acho. Como foi essa experiência? Nesse sistema padaria, eu acho que os exercícios do Michael Cheffers também são muito bons. Porque eles são muito rápidos para você atingir algum estado, alguma atmosfera. Então, na hora do desespero, acessá-los também é bom. Eu acho que o Michael Cheffers também é bom.